E aí pessoal, beleza? Júnior aqui e dessa vez eu tô fazendo esse vídeo que não é um vídeo de gameplay, não, esse aqui é um vídeo pra dar dicas pra vocês, isso aí, dicas de como economizar na hora de comprar seus jogos. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é esse Humble Indie Bundle. O que é ele? Ele é um pacote de jogos indie que eu até cheguei a comentar em alguns vídeos meus, quando eu comprei alguns jogos nele, né, eu cheguei a falar lá e comentar dele e tal. Mas eu nunca fiz um vídeo especificamente dele, explicando o que ele é, como ele funciona e tal, então é pra isso que eu tô fazendo isso aqui. Bem, essa promoção que tá dentro dele agora, tem vários jogos assim muito legais como The Bind of Isaac, Shank 2, tem um filme Indie Game The Movie, que acho que é a primeira vez que tá tendo um filme, né, no Humble Bundle, que é basicamente um filme que conta, assim, meio que a história de como, ah, conta um documentário, né, falando sobre fazer videogames, né, fazer os jogos de videogames, na verdade. Ah, e como os desenvolvedores fazem isso, tem até o depoimento, né, de desenvolvedores de jogos indie, como o The Super Meat Boy, que eu não lembro o nome do cara lá, mas enfim, vocês sabem disso. Então, e também tem outros jogos aqui, que se você pagar mais de 6 dólares e 44 centavos, você libera eles, como Dungeon Defenders, Legend of Green Rock, The Basement Collection, Offspring Fring, e Cave Story Plus. Tá, ah, mas por que se eu pagar mais de 6 dólares? Por que se eu pagar menos de 6 dólares, eu só vou liberar esse Snapshot, o Clojure, The Bind of Isaac, o filme Indie Game The Movie, né, e o Shank 2. Esses outros dois aqui, o EFF e Child's Play Charity, é basicamente um, ah, um serviço lá de caridade, que pra onde vai seu dinheiro também. Esse, ah, além de você comprar jogos muito legais, você vai tá doendo pra caridade, né. Na verdade, você pode escolher não doar pra caridade, mas daí eu vou mostrar mais adiante. Mas eu não recomendo você fazer isso. Tudo bem, vamos prosseguir aqui então. Ah, e você também pode liberar, né, você libera a trilha sonora desses jogos comprando eles. Se você pagar menos de 6 dólares e 44, que é esse preço que tá agora, mas esse preço tende a subir, porque sempre que é esse preço, na verdade, é a média que tá todo mundo pagando. Se as pessoas começarem a pagar mais, esse preço vai subir. Então, fica sempre esperto aí nesse preço pra você liberar todos os jogos. Então, se você pagar menos que 6 dólares e 44, e mais de 1 dólar, porque o mínimo que dá pra pagar é 1 dólar, que é pouca coisa pra caramba, ah, você libera só a trilha sonora desses primeiros 4 jogos, e o filme, né, não tem trilha sonora, então, enfim. Ah, e pagando mais, você libera de todos os jogos, que é bem legal, você vai poder, alguns jogos aí tem a trilha sonora fantástica, e vocês provavelmente vão gostar bastante. Ah, descendo aqui mais embaixo, tem o número de pagamentos, né, que foram feitos, o número de compras do Rambo Bando, e também tem as plataformas que foram compradas, Mac, Windows e Linux. E também tem aqui os contribuidores que mais pagaram, né, os caras que mais deram dinheiro pro Rambo Bando. Ok, deixando isso de lado, vamos aqui falar do pagamento. Bem, aqui geralmente tem 4 opções aqui, já premeditadas pra você, como 100, 50, 25 ou 15 dólares, mas você também pode pagar a quantia que você quiser, aqui no caso deixei 10 dólares pra exemplificar uma coisa aqui pra vocês mais pra frente. Ah, e se lembra-se que se você pagar mais que a média, né, do que as pessoas estão pagando, você libera todos os jogos, que é bem legal. Então, vamos lá, você pode distribuir isso aqui da forma que você quiser, você pode dar tudo pra caridade, dar tudo pros desenvolvedores, dar tudo, assim, dar tudo meio que balanceado, ou dar mais pros desenvolvedores, e menos pra caridade, e pro Rambo Tip. Rambo Tip, basicamente, como posso dizer, é o dinheiro que vai pros criadores do Rambo Bando, né, os caras que foram gentis o suficiente pra colocar esses jogos em promoção. Mas tudo bem, você pode também deixar tudo igual, né, dar 33% pra cada um, o que daí seria mais justo, né, uma coisa mais justa pra você fazer. O que fez, mais ou menos, mas não tá certinho, mas enfim, vamos prosseguir aqui. Também você pode deixar seu e-mail pra você receber notificações quando for ter novos Rambo Bundles, que é bem legal, porque você sempre vai estar sabendo das promoções, e não vai perder promoções de jogos muito bons por preço de banana. E também você pode colocar como dar um gift, né, você mandar isso aqui como gift pra pessoa, pro seu amigo, sei lá, pra mim, pode ser, eu aceito, tá, só pra vocês saberem. E também você tem aqui as formas de pagamento. Paypal, Amazon Payments, e o comprar com o Google, né. Eu nunca usei o Amazon Payments e o comprar com o Google, não sei, não faço ideia de como funciona, mas deve ser seguro, né, eu acho que é seguro, porque Amazon e Google são empresas aí muito conceituadas e tal no mercado. E também tem o Paypal, que eu sempre uso, que é bem, é, muito, extremamente confiável, e se vocês quiserem comprar, compre pelo Paypal, que é 100% de certeza que vai dar certo. Enfim, vamos prosseguir aqui então. Tem essa promoção de fim de ano da Steam. Steam, como vocês devem saber, esse mega serviço aí de vendas de jogos, todo o final de ano, e se eu não me engano, nas férias de júri também eles fazem essa promoção, que, claro, eles fazem um mega saudão, eles deixam tudo com promoção, sério, é, tudo com preço de banana, tudo muito barato. Por exemplo, tem um Counter Strike Global Offensive por R$12,00, tem aqui o Alienware por R$8,00, esse jogo fantástico, por R$8,00, tem Faster Than Light por R$9,00, tem o Senhor dos Anéis, aqui o Lego Senhor dos Anéis, por R$33,00, não é tão barato assim, né, mas é um preço bem barato pro jogo, e tem muitos, muitos jogos aqui, super baratos, super legais, por preço muito abaixo do normal. Então, tudo bem, vamos prosseguir aqui. Ah, fora que isso aqui, essas ofertas, tem um tempo, né, opa, selecionei aqui errado, tem um tempo aqui, no caso, 19 horas agora, né, a partir da hora que eu tô gravando esse vídeo, mas, também tem aqui outros, ah, tem outros tempos, né, tem aqui, no caso, desses jogos aqui, é 43 minutos, aqui embaixo, mais embaixo, é 5 horas, 43 minutos não, 43 horas. Então, ah, tem muito jogo aqui, em promoção, tem Bion of Isaac por R$2,00, cara, R$2,00, quem não tem esse dinheiro, né? E fora que, a Steam, agora, ela tá com, preço em real, isso aí, real brasileiro, né, não é real, sei lá, de Marte, então, tá em real, do Brasil, que você pode, assim, sei lá, falar pro seu pai, quanto é o preço exato, sei lá, seu pai, sua mãe, for cobrar pra você, não vai precisar, ficar convertendo o preço, como é o caso lá, do Rambo Bundle, não que isso seja ruim, mas você já vai ter o preço aí certinho, de quanto é, aqui no caso, tem a escolha da comunidade, que vocês podem voltar, para os jogos que vão estar em promoção, no caso aqui, tem o, ah, o, Orxismos Die 2, por R$6,00, cara, R$6,00, é muito barato, muito barato mesmo, também tem aqui, os pacotes distribuidoras, que é, THQ, Valve, Ubisoft, SEGA, esse indie super mega pack, que tem muitos jogos indie, muito baratos, deem uma olhada, em todos esses pacotes, tem o da Bethesda, tem o da 2K também, e aqui também, tem os mais vendidos, que no caso, seria, ah, os jogos aí, que mais foram vendidos, e, são os, acho que o mais, que a galera mais gostou, daí você poderia dar uma olhada, aí se o jogo vale a pena mesmo, se muita gente comprou ele, ou se não, se não vale a pena, se vale a pena guardar, e gastar em outro jogo, ah, outra coisa, essas promoções, só vão até dia 5 de janeiro, isso aí, dia 5 de janeiro, tá acabando já, ela não vai demorar muito tempo, mas, vocês fiquem espertos aí, que vão ter sempre novas promoções, até dia 5 de janeiro, é claro, e, sempre fica atento, na verdade, na Steam, ela tá sempre fazendo novas promoções aí, muito bacanas, que vocês devem aproveitar mesmo, então, acho que foi isso, o vídeo aí, tava querendo só falar isso, mais ou menos, dar um, dar esse heads up pra vocês, dar essa, essa dica aí pra vocês, então, acho que é isso, fica no gostei, se você gostou, adiciona os favoritos, se você gostou ainda mais, inscreva-se no canal, pra você receber notificações, quando for ter vídeos novos, e, muito obrigado por assistir, falou! Tchau!